Aqui tem alguém com dó de alguém Que me fez tão mal, eu quero bem Que me fez chorar, sorrir também Nem precisa falar, você sabe quem Meu ódio, meu amor tá na mesma pessoa Porque fez coisa que meu orgulho não perdoa É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Cê me traiu, vou desejar o quê? Vou cá pra mim e choro pra você É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Cê me traiu, vou desejar o quê? Vou cá pra mim e choro pra você Aqui tem alguém com dó de alguém Que me fez tão mal, eu quero bem Que me fez chorar, sorrir também Nem precisa falar, você sabe quem Meu ódio, meu amor tá na mesma pessoa Porque fez coisa que meu orgulho não perdoa É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Cê me traiu, vou desejar o quê? Cê me traiu, vou cá pra mim e choro pra você É, não deve tá fácil pra você Cê me traiu, vou cá pra mim e choro pra você Cê me traiu, vou cá pra mim e choro pra você Cê me traiu, vou desejar o quê? Vou cá pra mim e choro pra você Fiquei pensando Deu tudo errado O tempo já passou Já não te quero mais Perdeu o meu amor O tempo já passou Você tirou minha paz Me deixa Adeus, me esqueça Me esqueça Se bora, se bora com o Lambadão, chama é gá Chora, não dá Tô fora de você Não quero mais Procura me entender Contigo não dá mais Segue seu caminho, não volte atrás Você brincou, não deu valor Agora chega assim Não aceitando o fim Mas meu coração já se cansou Procura atender, cicatrizou Fiquei pensando Fiquei pensando Deu tudo errado O tempo já passou Já não te quero mais Perdeu o meu amor O tempo já passou Você tirou minha paz Me deixa Me deixa Deu tudo errado Comigo não dá mais Segue seu caminho, não volte atrás Meu amor O tempo já passou Não te quero mais Me deixa Adeus, me esqueça Me esqueça Lobo a dança, me gá Lobo a dança, me gá Ruim de terminar E falar mal do outro E se quiser voltar Vai ter que aguentar O julgamento do povo Podia ter terminado De boa Mas cê saiu falando Que eu era a pior pessoa Do mundo Agora com que cara Você vai falar Que a gente tá junto Fala Com suas amigas Quem é seu Uber Depois da balada Fala Que é seu ex Que vai te deixar em casa Fala Que é comigo Que amanhece pelada Fala Com suas amigas Quem é seu Uber Depois da balada Fala Fala Que é seu ex Que vai te deixar em casa Fala Que é comigo E amanhece pelada Fala Que cê já voltou Com quem cê não voltava Ê! Lobo a dança, me gá Ruim de terminar E falar mal do outro E se quiser voltar Vai ter que aguentar O julgamento do povo Podia ter terminado De boa Mas cê saiu falando Que eu era a pior pessoa Do mundo Agora com que cara Você vai falar Que a gente tá junto Fala Fala Pra suas amigas Quem é seu Uber Depois da balada Fala Que é seu ex Que vai te deixar em casa Fala Que é comigo Que amanhece pelada Fala Fala Pra suas amigas Quem é seu Uber Depois da balada Fala Fala Que é seu ex Que vai te deixar em casa Fala Que é comigo E amanhece pelada Fala Que cê já voltou Com quem cê não voltava Fala 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 A CIDADE NO BRASIL Foi só uma noite e nada mais Era pra ser uma trans a mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber, aos poucos, me entreguei Foi um lance de desejo ontem Não sei o que aconteceu com mim Eu nunca trazei alguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando a manhã me acordou Estava sem ela, sem mim O que que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba paz e invade o coração da gente Assim da noite pro dia o sentimento de alguém De alguém O que que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez acontecer uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, filho inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu com mim Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando a manhã me acordou Estava sem ela, sem mim O que que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba paz e invade o coração da gente Assim da noite pro dia o sentimento por alguém Por alguém O que que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez acontecer uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, filho inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço É, filho inferno que era céu É, filho inferno que era céu Tô no quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço É, quem mandou me dar assim Agora você vai lá Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta e inclina Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumento Bem devagar no meu jumento Você vai gostar Aí vai voltar Vai sentar de novo E mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você fazer um movimento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e senta no clima Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você mudar no movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar No meu jumentinho Bem devagar, bem devagarinho Você vai gostar Aí vai voltar E sentar de novo Vai mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eita moça! Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumentinho Bem devagar no meu jumento Bem devagar no meu jumento Bem devagar no meu jumento Você vai gostar Aí vai gostar Aí vai lotar Vai sentar de novo Vai sentar de novo Vai mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você mudar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Vai! Alô! Seu baracai! Alô, japonês! 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 Vem aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Tenho tanto pra falar Foi errado, foi bandido Machuquei seu coração Outro eu fui atrevido Sem controle da emoção Arrependi Resolvi te procurar Sei que errei Você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho Tô rasgando as padrugadas Tô perdendo meu controle Tô dormindo na calçada Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou a fé em pouco Meu destino De homem eu virei menino Agora estou em suas mãos Eu sem você Sou façalinho Sem voar Sou como o rio Sem o mar Sou o verão Sem teu calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem aqui Vem aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Tenho tanto pra falar Fui errado Foi errado Fui batido Machuquei Seu coração Foi cruel Foi atrevido Sem controle Da emoção Arrependi Resolvi te procurar Sei que você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sozinho Tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle Tô dormindo na calçada Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou A fé em corpo Meu destino De homem eu virei menino Agora estou em suas mãos Eu sem você Sou façalinho Sem voar Sou como o rio Sem o mar Sou o verão Sem teu calor Meu amor Volta pra mim Preciso Do seu amor Vamos lá Vamos lá Vem aqui Vem aqui Nós precisamos Conversar Senta aqui Tenho tanto Pra falar Foi errado Fui batido Machuquei Seu coração Porque eu fui atrevido Sem controle da emoção Arrependi Arrependi Resolvi te procurar Sei que você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sozinho Tô rasgando as madrugada Tô perdendo Tô perdendo meu controle Tô dormindo na calçada Sem você aqui comigo A vida não tá contra Você matou A terra e morreu Meu destino De homem eu virei menino Agora estou em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sem no ar Sou como o rio Sem o mar Sou o verão Sem teu calor Meu amor Volta pra mim Preciso Do seu amor Música 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 Você matou a terra e pouco Meu destino De homem eu virei menina Agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem voar Sou como o rio sem o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Vamos botar o chão aí Se inscreva no canal